Em algumas cidades do Brasil, isso saiu na reportagem da Veja de ontem, né? Pra essa semana inteira. Dá o texto aqui, Caroline. É o seguinte, alguns índices absurdos de violência em algumas cidades do país levaram a juízes a colocar o toque de recolher até às 23 horas. Abre participação popular, hein? Às 23 horas. O envolvimento de menores com crime caiu 55% em Fernandópolis, a 563 quilômetros de São Paulo, depois que a Justiça determinou há quatro anos um toque de recolher para as crianças e adolescentes da cidade. O resultado faz parte de um levantamento da Delegacia Seccional de Fernandópolis, que aponta que no ano o toque de recolher foi criado, a polícia registrou 378 menores infratores em atos infracionais. Em 2008, foram 268 e isso continuou a cair. Em algumas cidades do Brasil, isso tem dado muito certo, principalmente com a evolução do crack. Ela é cada vez mais jovem se drogando, cada vez mais jovens assaltando para se drogar. E a pergunta é essa. Você acha que Teresina merecia já um toque de recolher para menores, pelo menos aí nos finais de semana, até às 23 horas, quem não estiver acompanhado, enfim. Olha, como é que funciona? A decisão judicial que começou a valer em 2005 proíbe que menores de 18 anos fiquem nas ruas desacompanhados de um responsável depois das 23 horas para que seja cumprida a ordem do juiz. Para que seja cumprida a ordem do juiz, equipes do Conselho Tutelar, policiais, civis e militares, eles percorrem os principais pontos de movimentação na cidade em busca de menores em situação de risco. Nas 40 operações já realizadas, cerca de 300 adolescentes foram apreendidos. No início, as fiscalizações chegaram a recolher 50 nas ruas. A última abrida foram 3, já diminuiu muito. Você acha que isso é válido para a Teresina do jeito que a situação está? Quem está comigo é a Valdete. A Valdete fala de... Valdeque, não. O Valdeque. Bom dia, Valdeque. Seja bem-vindo ao Bom Dia. Bom dia, Ielto. É o maior prazer falar com você nesse horário. Prazer todo nosso. No programa. E eu lembro que quando eu era criança aqui em Teresina, eu tenho 49 anos de idade, o menor não podia chegar perto de uma mesa de sinuca. Não podia chegar perto de uma mesa de sinuca, né? Exatamente. O juizado de menor proibia isso aí. O menor só poderia andar acompanhado dos seus pais à noite. Então a coisa ficou totalmente diferente. Está tudo descontrolado exatamente por conta disso, porque o menor não tem controle. O senhor acha que seria válido essa ação do juiz do Ministério Público, enfim, de quem quer que seja? Pra capital também? Com certeza. Isso já deveria ter sido copiado há anos, porque aí a gente tinha livrado a vida de muitos jovens que já se perderam aí. É uma boa sugestão, né? Com certeza. Eu tenho seis filhos, ainda tenho duas menores, e meus filhos, todos eles, sempre cumpriam aquele horáriozinho de tarde, dentro de casa, aquela coisa toda, né? Está certo. Muito obrigado. Sempre assiste aqui ao Bom Dia, Meu Norte? Com certeza. Todo dia. Obrigado. Então um abraço, vem um abraço aí pra Lucinha, lá da Qualicel, minha amiga. Um abraço pra Lucinha, pra todo mundo. Ok? Tá bom, obrigado, hein? Forte abraço. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. E aí, você acha que já é válido essa questão que tem acontecido em outras cidades, em outros estados? A Socorro de Timão, nossa linda e amada de Timão, que nos dá o primeiro lugar, conversa com a gente. Bom dia, Dona Socorro. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. A senhora acha que já é válido pra nossa região esta atitude? Eu acho que tá demorando. É, tá demorando porque aqui, pelo menos aqui em Timão, a gente vê criança de 12, 13, 14, 15 anos nos bares bebendo. Tem um bar aqui na Rua Nova, chamado Juca, que menores consomem droga na calçada. Entendeu? É bom que se diga que não é que há proibição de eles saírem. Eles podem até ficar na rua, mas acompanhados e responsáveis, né? Acompanhados, com certeza. Mas essa juventude de hoje não escuta mais pai e mãe. A rua tem muito mais valor do que os pais. Por mais que a gente converse, peça, explique, morte, eles estão bem vendo a realidade, mas são tudo idiotas. Só querem fazer o que eles querem. Tá certo. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. E sempre fique com a gente aqui no Bom Dia, tá bom? Bom dia. Obrigado. Olha, e tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. É o seguinte, quando a criança pega na rua sem o responsável, o pai e a mãe, eles são advertidos. Na segunda vez, eles já recebem a multa de 6 mil reais. 6 mil reais. Isso tem diminuído o tráfico de drogas, isso tem diminuído prostituição, isso tem diminuído mortes com crianças, onde essa atitude foi tomada. Essa atitude foi... É muito válido. Eu, de antemão, quero dizer que sou super favorável. Super. Quem tem os seus filhos e costuma sair com eles no final de semana, com toda certeza absoluta, não vai deixar o menino de 15 anos no meio da rua sozinho, às 3 da manhã. Às 4 da manhã. Então, pegou a advertência. Na segunda, a multa de 6 mil reais. Já está na hora. Quem está comigo na linha, hein, Caroline? 7 horas mais 11 minutos. Pode colocar a sua participação e a sua opinião também no Twitter, tá bom, Carol? Vamos colocar no Twitter aí do Bom Dia Meu Norte saber o que as pessoas acham. Acho que é interessantíssima essa atitude. Interessantíssima essa atitude do juiz. Vamos dar uma nadinha aqui, olha. Desde o dia 7 de maio, o toque de recolher foi determinado também para três cidades. Dona Edilene, tá comigo? Bom dia, dona Edileuza. Fala de onde, dona Edileuza? Bom dia, do Monte Alegre. Do Alto Alegre. Seja bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Monte Alegre, né? Monte Alegre. É, Monte Alegre. Dona Edileuza, a senhora acha que Teresina já comporta essa atitude? Não, mas deveria ter comportado. Olha, Edileuza, eu criei cinco filhos, cinco sobrinhos, trabalhando na casa de família, passar a semana todinha lá, quando eu chegava em casa, no sábado, eu deixava uma cartolina dizendo o que eles tinham que fazer. Meus filhos, eu criei, nunca fumaram, nunca beberam. Hoje, todos são casados, tem que fazer uma questão de trabalho. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E hoje em dia, os pais não podem nem dar um gripe em um filho. O filho pode. É verdade. Mas a senhora acha, então, a senhora não é a favor dessa atitude ou é favorável? Não, eu estou favorável sim. Ah, sim. Olha, os pais têm que falar com os filhos e quando dá 10 horas, o apurso que o homem menor tem que botar pra casa. Ah, Paulo, eu me lembro, na minha juventude, o meu pai falava, disse, 9 horas em casa e era brincar ali na frente da rua, na frente de casa, na rua. Meu amigo, você passasse 9 horas para o puxão de orelha comia, meu amigo. Não puxou. Antigamente, o pai podia bater no filho, reclamar ou gritar. Hoje não pode se dar um grito. Ah, eu vou ser uma coisa. Minha orelhazinha é meio grande, é de tanto papai puxado. Isso. É, obrigado. Daí era pra terra, ó, acontecido há muito tempo aqui em Terezinha. Tá certo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Foi um prazer. Pela primeira vez na minha vida. Estou muito feliz, viu? Eu que estou feliz com a sua presença aqui no Bom Dia, tá bom? Seja bem-vinda. Tá bom. A Meu Norte agradece. Bom dia, dona Neuda. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Dona Neuda, a senhora acha que Terezinha... A senhora mora onde? Eu moro na área da Pissarreira 1. Na Pissarreira 1. A senhora acha que já comporta uma atitude dessas? Eu não concordo com pegar o pai e pagar esses seis mil reais. Porque hoje eu tenho a área. Eu sei o tanto que é difícil. Ontem eu cheguei a dizer pra ele não sair à noite. Ele chegou e disse que ia chamar a polícia pra mim. Então, eu acho que não concorda o pai... Mutar o pai na segunda vez. Eu acho que merece deixar o menor mais tempo detido no complexo ou detido na divisão do menor pra ele saber que lá tem autônomo. Isso também no estado da Pissarreira. Demorou fazer essa lei. Mais que aca com o menor. Não, isso é só uma sugestão nossa aqui que tá acontecendo no Brasil inteiro. É, mas pro pai eu não concordo. Porque o pai é vítima duas vezes. É vítima do filho. É verdade. É vítima da sociedade porque discrimina o filho porque ele tem esse comportamento. Mas, senhora, então é a favor que haja o toque de recolher. Isso aí tem que ter, né? E a partir das 22 horas. Menor tem que estar dentro de casa junto com os pais. Concordo com a senhora. Em gênero e número legal. É a grande realidade. Se isso tivesse sido adotado há algum tempo aqui na nossa capital, talvez nós não teríamos tantos jovens drogados. A senhora concorda? Pela periferia. E o crack tá aqui que o crack é quem tá sendo o pai das crianças hoje dentro de Terezina. E a Pissarreira, ela tem um índice grande de criminalidade entre jovens, né? Isso. Infelizmente. Eu sou sendo vítima disso porque meu filho tem 13 anos, mas não quer mais me obedecer, não quer ficar dentro de casa. Ele sai à noite. O negócio são os amigos, né? Os amigos. É amigo e bebe bebida, chega com cheiro de bebida. Quando eu vou bater, ele chama a polícia. Outro dia eu dei um estapa nele, eu fiquei tremendo dentro de casa, com medo dele me chamar a polícia pra mim. Meu Deus. Porque se ele chama, eu tava presa. Ó, vou dizer uma coisa pra senhora. Meu pai puxou muito minha orelha, dei um estapa beidado, e graças a ele eu sou homem. Pois é. Os nossos jovens... Eu também apanhei. Os nossos jovens... Eu não tô fazendo aqui a apologia, batendo criança não, entendão. Mas uma pancadinha não faz mal a ninguém. Um tapinha, uma chinelada na bunda, não faz mal a ninguém. E o que eu tô querendo dizer aqui é pros nossos jovens, e a senhora vai concordar comigo, as nossas crianças, mas vocês têm que entender que os melhores amigos de vocês são os pais de vocês. Na hora do pé, capa, capa, Amigo, foge. Vai embora. Pai e mãe é que fica. Tô errado, senhora? Não é verdade? Cadê a senhora que tava comigo? É a mais pura realidade. Na hora do pega pra capar, os amiguinhos, os pisseus dos amigos de cachaça, os pisseus... Ó, rapaz, eu conto essa história aqui, as pessoas pensam que é brincadeira. Eu vou contar essa história já, já, que eu escuto desde pequeno. Que é a mais pura realidade. Olha, craque é cadeia ou caixão. Craque é cadeia ou caixão. Vocês lembram daquela criança que nós mostramos aqui de quantos anos, hein, Sombra? Nove? Dez anos de idade. Dez anos de idade, o cara, traficante, já tinha cometido uma tentativa de homicídio e tava fumando craque, vendendo craque nas ruas. Se tivesse o toque de recolher, hein? Você acha que isso poderia mudar? Gente, é a mais pura realidade. Que ninguém tá inventando roda, não. Isso tem acontecido em todo o Brasil. Isso é papel dos nossos legisladores. Estou errado, Sulaquim? Isso não é cobrança. Tem que ser feito através dos homens que foram eleitos pelo povo. É um papel que deveria ter sido feito há muito tempo. Se não tem como coibir a desgraça desse craque que é cadeia ou caixão, vamos tentar por outro lado. Vamos colocar um toque de recolher para os menores de 18 anos. Vão ajudar as mães, os pais. Porque mãe e pai é favorável. Não tem essa história de a mãe achar ruim o pai, não. Menino não se governa. Criança até 18 anos não pode se governar. Se engrossar o pescoço, meu amigo, a mãe e o pai estão lascados. Ó, cavalo brabo, rédea, curta. Largueceu um pouquinho e ferrou. É difícil tomar de volta. É difícil tomar de volta. É muito difícil. Olha, era uma vez um... Essa é a história que eu queria contar. Já está no blog? Era uma vez um passarinho? Era uma vez um passarinho? Vou colocar essa história aqui no nosso blog daqui a pouco. Que ele era muito preguiçoso. Vou contar a história do que é ser amigo. Ele era muito preguiçoso, esse passarinho. Quando chegava o inverno, o bando de passarinho tinha que voar para o verão. Porque onde estava quente, lá estava muito frio. E como ele é mais preguiçoso, ele dizia assim, não, daqui dois, três, quatro meses eu vou. Seis meses se passaram. E já muito frio, ele resolveu voar para o verão. Só que estava muito frio. E as asas começaram a congelar e ele caiu dentro de um estábulo. Quando caiu dentro de um estábulo, no seu último suspiro agonizante, um cavalo experiente, rodado, chegou próximo e deu-lhe uma cagada daquelas. A merda quente, as fezes quentes, começaram a aquecer o passarinho. O passarinho conseguiu reviver. Aí colocou o biquinho para fora. E o biquinho começou a piar. Perido. O gatinho mala, malandro, chegou, tirou o passarinho de dentro e, ó, comeu e matou. Moral da história. Primeiro, quem está na merda, não pia nem canto de gado. Você tem que ficar na sua. Agora, dois, aí vem os amigos, né, que oferecem um baseado, que oferecem um copo de cerveja. Porque é o seguinte, nem todo mundo que lhe tira da merda quer seu bem, meu amigo. Mas nem todo mundo que lhe tira da merda quer seu bem. Que são esses pisseus dos amigos aí que só te chamam para beber cachaça, que só te chamam para fumar um baseado, que só te chamam para brigar com a mãe, para brigar com o pai. Mas, ó, nem todo mundo que caga em você quer seu mal. Nem todo mundo que briga com você quer seu mal. Que são os nossos pais, os nossos irmãos, as pessoas que nos amam de verdade. Quem gosta de verdade, briga. Quem gosta de verdade, perturba pelo melhor. Quem gosta de verdade, se importa. No dia que o pai e a mãe de vocês deixarem de se importar com vocês, esqueçam. Que é difícil, porque mãe não abandona. Mas pensem nisso.